Há mais de 20 anos a tornar mais doce os seus dias, a ProDoce, no Centro Comercial da Vinha, na Trofa, tem à sua disposição decorações e utensílios para confeccionar os melhores bolos e as mais deliciosas sobremesas. Na ProDoce, encontra tudo o que precisa para pôr à prova os seus dotes culinários. Ah, e ainda lhe desvendamos os melhores truques para obter resultados perfeitos. Na ProDoce, além de deliciosas gomas, encontra uma vasta variedade de bombons, amêndoas e dragéias. Na ProDoce, encontra frutos secos, todo o tipo de chocolates e uma grande variedade de cremes. Visita ProDoce no Centro Comercial da Vinha. ProDoce. Há mais de 20 anos a tornar a sua mesa mais doce. O barulho dos motores interrompeu a tranquilidade da Vila do Coronado e a nostalgia invadiu os amantes do automobilismo, que puderam voltar a ver antigas máquinas em ação na estrada. Por entre carros mais ou menos potentes, a mais aclamada foi mesmo a Renault 4L, que, com 34 cavalos e centenas de quilómetros no Campeonato de Mundo de Rallys, fez as maravilhas dos aficionados. E o conceito do Rally Spirit define-se por isso mesmo, não apenas pela velocidade, mas também pela contemplação. Muitos foram os carros que arrancaram suspiros dos adeptos, que se dividiram por vários pontos do espetáculo entre São Romão do Coronado e Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso. E nem o secretário do Estado do Desporto, nem o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo, falharam o evento organizado pela Chicane, em parceria com o Clube Automóvel de Santo Tirso e a Junta de Freguesia do Coronado. Depois de ter feito duas provas de todo terreno, estava na hora de experimentar uma coisa diferente, mais rápida. E cá estamos, acho que é excelente esta família toda. Carros lindíssimos, antigos, fazem parte de imaginar de muitas gerações. E com certeza quando há uma grande animação aqui, a Coronado e toda esta zona. Agora, este é o primeiro Rally Spirit que se faz em Portugal. E este ambiente demonstra claramente que é uma aposta ganha. Apoiámos esta prova, acho que é exatamente o espírito dos carros clássicos, é este. E é uma prova que faltava ao nosso calendário. Porquê? Para recuperar estas máquinas que ainda estão para as curvas, como dizia-se a secretária de Estado? A recuperar as máquinas e os homens. Os pilotos também estão aí para as curvas. O que é que acha desta organização e da prestação da Chicane e dos outros parceiros? Até agora tem funcionado tudo lindamente. Um público bastante acolhedor. Acha que esta primeira edição será um bom modo para a continuidade desta competição? Claro, claro. Agora já começou, já não para. No que a competição diz respeito, o prémio da categoria de históricos ficou na trofa. Paulo Azevedo, ao volante do 4score MK1 RS 1600, depois de bater Filipe Barbosa na segunda classificativa, viu o adversário mais perigoso desistir, devido a problemas mecânicos, e teve apenas de gerir a vantagem para Pedro Colceiro em Opel 1904 SR e Américo Antunes em Renault 5 Turbo 1. Sou daqui da região e, portanto, é uma estrada que me é algo familiar, se bem que não tenho muito tempo para andar em treinos intensivos e essas coisas, mas, enfim, tudo doseado, bom carro, continuo em muito bom estado e, aos poucos, consegui recuperar algum ritmo que perdi ao fim de tantos anos sem correr. Sabe bem vencer depois de algum tempo parar? Sim, claro que sabe, sabe sempre bem vencer, mas acho que, sobretudo, o que deve salientar este tal ali é o bom convívio, ver caras que já não vi há muito tempo, ver carros que já não vi há muito tempo, porque estavam parados, e, portanto, estes eventos têm que voltar a surgir, porque fazem renascer um autobilismo nostálgico que as pessoas gostam muito. Estou muito contento, meus parabéns à organização, impecável. É um rali muito bem montado e, sobretudo, muito fácil de gerir e acho que tem perfeito, mas não tenho nada a apontar. A mistura de história com o presente parece ter saído vencedora neste rally. Na categoria de contemporâneos, o duelo pela vitória foi madeirense com Alexandre Camacho, ao volante do potente Porsche 997 GT3, a superiorizar-se em 25 segundos a Bernardo Sousa, que foi navegado pelo trofense Jorge Carvalho em Mitsubishi Lancer Ivo 9. Fui um rally competitivo, foi um rally difícil para mim, porque só cheguei ontem à noite e, para preparar o rally, como é óbvio, só consegui fazer duas passagens e já de noite. Portanto, a dificuldade foi maior. Depois também estou um pouco doente, limitou um bocadinho fisicamente, mas o tempo vai lá que ajudou e, realmente, conseguimos tirar logo, portanto, nas primeiras passagens, tirar logo as dúvidas que tínhamos e, como é um rally fácil, com duas classificativas repetidas três vezes, foi só manter o ritmo e chegar aqui ao fim com esta vantagem. Vimos muito público na estrada que isso é uma das coisas que nós, a organização e nós, pilotos, também gostamos, porque os nossos patrocinadores são vistos. De facto, são carros um bocadinho diferentes. Obviamente que a peça que vai atrás do volante faz toda a diferença. O Alexandre também guiou muito bem. Não está habituado a estes pisos tão traiçoeiros como são os do campeonato ou das provas do continente, mas, sem dúvida, que foi giro ter aqui uma velha batalha entre os dois madeirenses e, na minha opinião, é uma prova muito engraçada. Poderá ter um futuro bastante risonho e que espero que as próximas edições sejam cada vez melhores. O mentor desta competição, cujo conceito é novo em Portugal, não escondia a satisfação. Conseguimos pôr na estrada a prova que idealizamos. É a primeira, que seja a primeira de muitas edições. Tudo correu dentro da normalidade. Penso que o público aderiu a força. Tivemos na estrada muita gente. Conseguimos trazer a coronada muita gente. Conseguimos pôr máquinas históricas na estrada. O feedback dos pilotos e de alguns patrocinadores do momento é, de facto, muito bom. É muito gratificante chegar ao fim da prova e ver que as coisas, que tudo correu pelo melhor e que todos ficaram agradados com o resultado final. Que os pilotos se divertiram, que correu bem, que deram retorno aos seus projetos e que os patrocinadores também tiraram o partido da divulgação que foi feita com o evento, com a adesão fantástica que teve do público. Pedro Urtigão considera que a prova tem potencial para crescer no norte do país, mas garantiu que o Coronado não será deixado de parte. Está também aberta a possibilidade de o Coronado continuar a receber a prova? Sim, evidente que sim. O compromisso de honra que assumimos com a Vila do Coronado foi que esta prova, que nós lançaríamos este projeto, lançávamos este desafio à Vila do Coronado e o nosso desafio foi precisamente com o compromisso de honra de que a prova se manteria aqui e que faríamos a prova vir ao Coronado no futuro. Para o Presidente da Junta de Freguesia, o Coronado deu uma prova de que consegue organizar provas do género. Acho que é uma iniciativa que trouxe sobretudo à nossa localidade muitos dos nossos aficionados do desporto automóvel, pilotos, máquinas de outros tempos que fizeram as delícias dos realmente dos aficionados do desporto automóvel e hoje estiveram aqui todos reunidos. E por isso proporcionaram aqui um dia excelente para quem gosta deste desporto. Veio muita gente de fora que criou uma dinâmica diferente aqui, sobretudo neste fim de semana, já nos dias que antecederam a prova. E, portanto, a população da Freguesia do Coronado está de parabéns pela capacidade que teve em receber quem nos visitou, pela capacidade que teve também em, de certa forma, sofrer alguns dos constrangimentos a que foram sujeitos, no corte de ruas, nomeadamente, o meu muito obrigado pela compreensão, porque se assim não for, não se consegue fazer nada. Estão reunidas as condições para o Coronado voltar a receber a segunda edição do Ralei Espírito? Já estamos a trabalhar nisso. Não é fácil, de qualquer das formas, não depende só da nossa vontade. Há uma envolvência e uma panóplia de exigências muito grande, mas, no fundo, não deixámos já de pensar na próxima edição. O Centro Neurálgico da Competição foi a Estação Ferroviária de São Romão, onde a organização expôs as máquinas de quatro rodas. A prova foi dividida por duas classificativas repetidas três vezes. Uma teve início em São Romão do Coronado e passagem em Covelas, e outra começou em Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso, com passagem junto ao aeródromo de Vilar de Luz. Um, 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 um...